Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama nossa a professora Renata Matias especialista em enfermagem oncológica professora da faculdade Venserlau Braz cedida aqui pela faculdade nesse nosso espaço professora um prazer recebê-la bem-vinda de volta ao Conexão Itajubá bom dia bom dia Otávio bom dia aos ouvintes né da panorama é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e levando informação aí para a população sempre relevantes professora Renata eu gostaria que nosso assunto é o novembro azul então eu gostaria que você rapidamente explicasse o que é esse novembro azul que campanha é essa que fala assim abrangentemente da saúde integral do homem então Otávio novembro azul é uma campanha mundial a respeito da saúde integral deste homem né começou-se a vincular no mundo né começou começou na Austrália em 2003 e estava bem voltado para as questões oncológicas mesmo em relação ao câncer de próstata então foi vinculado já com essa com esse objetivo no Brasil isso chegou por volta de 2014 onde já começou-se aí a vincular essa questão da saúde do homem né Otávio porque assim o homem ele tem a questão da masculinidade dele ele se sente ferido ou até mesmo vulnerável quando ele trata a respeito de assuntos de saúde então o que que nós estamos aqui para desmistificar isso o homem assim como todo todos os outros seres passa por um processo natural então o a saúde a vida é ela tem os seus desequilíbrios e o homem ele não foge dessa situação mesmo né e a sua masculinidade ela não é ferida por conta disso né então é importante que a gente fale a respeito dessa saúde do homem agora quais são os principais problemas na saúde do homem então Otávio os problemas da saúde do homem eles estão bem vinculados também ao comportamento que esse homem teve ao longo da vida então se a gente for pensar num órgão que ele começa a trabalhar ainda no ventre materno né são os problemas cardiovasculares então os problemas cardiovasculares os homens são acometidos amplamente os problemas pulmonares muito voltados para questões às vezes laborais para questões de hábitos de vida né por exemplo o fumo é o uso de bebida alcoólica apesar das mulheres né estar aí também ocupando e tendo esse tipo de comportamento ainda está intimamente ligado esses comportamentos com o ser homem né o professora renata você acha que é isso que leva o homem a morrer na média mais cedo que a mulher o ele já deu ele quer dizer ele começou com essas práticas a mais tempo o ser homem né ele já começa com uma vulnerabilidade desde a concepção né então nós o homem ele ele morre mais por exemplo os abortos né sejam eles espontâneos na maioria das vezes são de homens né na sua infância está ligado aí com algumas atitudes que são inerentes ao ser menino no caso né os acidentes domésticos depois da adolescência o uso né de drogas ou até mesmo alguns comportamentos de risco mais agressivos né violência mas assim é junto é muito ligado a essas questões hormonais que são inerentes ao homem então respondendo a sua pergunta os homens eles se tornam mais vulneráveis porque eles acessam os serviços de saúde ou ações relacionadas à saúde tardiamente porque ele não se sente pertencente às vezes a uma questão de saúde você pode observar que às vezes ele só procura porque tem aí uma mulher que preocupa com ele né ou que uma mãe, uma namorada, uma esposa ou até mesmo um companheiro que observa situações com este homem então o que leva esse homem a sofrer aí efeitos aí deletérios em comparação à mulher realmente é essa dificuldade do acesso desse homem aos serviços de saúde dificuldade imposta por ele mesmo né imposta por uma sociedade ainda conservadora que carrega ainda algumas situações preconceituosas em relação à saúde né que é contrário até mesmo à natureza né por exemplo eu não citei na questão anterior né mas o câncer de próstata ele é incidente na população masculina ele é o segundo tipo de câncer mais comum nessa população e ainda né Otávio eu estou aqui para aclamar aí né para os seus ouvintes aí que não há espaço mais na sociedade para preconceito né assim quantas vidas masculinas aí homens aí importantes aí dentro de um sei familiar né dentro de um laço afetivo que tem a vida ceifada em muitas situações por não realizar um exame que é um exame rápido né um exame que proporciona ali o diagnóstico precoce eu tenho um dado para falar para você Otávio para os nossos ouvintes que infelizmente no Brasil ainda se morre muito por câncer de próstata e cerca de 90% é altamente curável por quê? Porque é diagnosticado tardiamente né os sinais e sintomas o câncer de próstata ele é assintomático o homem no início ele não tem sinal e sintoma algum olha só então quer dizer quando ele vai descobrir que tem já era né quando ele vai descobrir em muitas situações ele já está no estágio avançado né aí a gente já começa a falar um pouco dos fatores de risco então você aí homem que está ouvindo ou até mesmo né mulheres aí que estão né tem homens aí no seu contexto familiar prestem bem atenção em relação à idade Otávio Otávio a partir dos 40 anos há aí um declínio da testosterona o homem já foi bombardeado aí de testosterona a próstata dele então ele já começa a ter alguns riscos né pois é quais são eu te interrompendo aproveitando esse gancho aí quais são os fatores de risco principais para isso? prestar bastante atenção em relação à hereditariedade né nesse caso do câncer de próstata se alguém da família já foi acometido seja ele pai, irmão, tio então a hereditariedade quanto mais membros da família foi acometido com esse câncer isso é um fator preditivo é um risco maior que esse homem tem então a hereditariedade outra coisa também Otávio que é importante a etnia homens aí negros né da etnia negra tem um risco aumentado do câncer de próstata então eu vou falar aqui pra você e pra população que a partir dos 50 anos é necessário que se faça o exame né o exame clínico que é o exame de toque e também o exame de sangue mas você aí né que é da etnia negra ou tem uma descendência massiva isso pode ser que isso anteceda né então a partir dos 40, 45 anos essa população ela deve ser rastreada porque ser negro já aumenta o fator de risco pro câncer de próstata quer dizer então isso aí é quase 90% da população masculina brasileira porque todos nós temos o pé na África pois é então é importante assim eu considero tão importante esse espaço eu gosto tanto de vir aqui Otávio porque é pra alertar a população né nós temos aí uma uma responsabilidade aí com a população e informar porque o conhecimento ele liberta né ele é libertador verdade e então vocês aí né que nós somos né altamente aí graças a Deus aí miscigenados né então olha aí gente é importante a partir dos 45 anos é já estar aí antenado em relação ao câncer de próstata né que ele é assintomático no entanto é importante o homem prestar bastante atenção em alguns sinais e sintomas posso falar? faz preste atenção aí homens se fazer xixi em pé né às vezes a mulher não gosta nossa a tampa da privada não levanta levanta aquela discussão dentro de casa mas já que por exemplo fez xixi em pé mudou teve mudança no jato urinário nossa outra hora o meu jato urinário era forte e agora ele perdeu a força então tem alguma coisa que precisa ter investigado outra coisa eu vou fazer xixi e sai um pouquinho de sangue né então assim tem alguma coisa que não tá coerente eu vou ao banheiro tenho vontade de fazer xixi mas quando vê eu não tenho aquela sensação de que eu urinei completamente ou que aquele homem tem urinado completamente isso é um fator importante outro fator Otávio alterações na relação sexual né por exemplo olha teve alguma disfunção né erétil então é importante que todos esses dados ele tenha um auxílio de um profissional né olha gostei gostei a forma elegante como a professora Renata colocou entendeu então chegou na hora H você não chegou junto não compareceu não compareceu aqui ó linguagem científica é outra coisa não compareceu é motivo para preocupação porque se já tem mais de 45 anos pode ser um indício né sim Otávio muita gente perdão muita gente atribui isso a questão mental não é um bloqueio mental estou cansado mas pode não ser pode e tem tem exames para isso tem exames que percebe que aquele homem ele tem uma disfunção erétil por conta do psicológico porque há exames para isso ou se tem algo físico que tem incomodado ou atrapalhado esse desempenho maravilha mas ainda nesse assunto Otávio os homens eles tem uma questão assim de higiene que é importante que a gente fale né porque apesar do câncer de pênis não ser um câncer aí muito incidente nós temos visto a cada ano aumentar aí os casos de cânceres de pênis e um fator assim que é assim uma prevenção é a higienização com água e sabão você acredita? coisa simples né coisa simples de ser feita né e até mesmo a cada micção é importante que aquele homem higienize a glande né e expõe ali aquele prepulso porque o que que acontece isso fica suscetível a proliferação de bactérias a proliferação de micro-organismos que mantém aquele meio propício para desenvolver células ali anômalas então acho então esse recado serve para as esposas namoradas companheiras e etc porque pode ser um indício pode estar começando um problema grave ali sem que o parceiro saiba né sim sim é importante então né por exemplo quando nós estamos aqui falando é justamente porque às vezes o olhar do outro né o outro que nos ama percebe muito mais coisa do que nós mesmos né então assim você aí que está nos ouvindo que está tendo essa oportunidade de ouvir se tem algum homem ao redor é conscientiza esse homem a procurar né acessar essa saúde porque prevenir é melhor do que remediar né então estamos aqui para isso muito legal muito legal Renata rapidamente eu gostaria de saber de informação sobre o lau mudando de assunto do vestibular da faculdade vencer laubrais vai ter está indo bem já está com inscrição aberta como é que está lá Otávio o vestibular tem ido muito bem as inscrições né ainda estamos na fase de inscrições eu tenho certeza que a visibilidade da enfermagem né principalmente nesses momentos tem feito aí tem despertado olhares aí dessa dessa parcela aí da juventude né então as inscrições elas ainda estão acontecendo elas vão ocorrer até o dia 7 de dezembro pelo Instagram da faculdade que é arroba fwbitajubá nos dias 8 e 9 de dezembro as inscrições serão presenciais lá na faculdade de enfermagem que fica lá perto da Santa Casa e o vestibular será no dia 12 de dezembro será presencial vai ter uma redação no valor de 100 pontos maravilha bom então a prova é uma redação apenas é uma redação presencial presencial então as pessoas tem que se preparar para ir até lá então repete aí o 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 residente fwb Itajuba 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 tudo junto tudo junto Fwb Itajuba isso Fwb Itajuba agora se alguém quiser ter mais informação sobre essas questões de saúde do homem que você colocou com muita propriedade aqui professora Renata como é que elas podem fazer otávio nós estamos aí disponíveis né a faculdade Então, eu coloco aí o meu vínculo institucional, o telefone é 36220930. Também aí disponibilizo o meu Instagram, que é arroba renatamatias.enf. O Matias é com H? Não, o Matias é sem H. É T sem H. É o T sem H. Simplinho. Isso. E? Isso, o telefone e o meu Instagram. O Instagram, repete, arroba... Arroba renatamatias.enf. Pontoenf. Pontoenf. Eu sou enfermeira. Enfermagem. Isso. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Renata, olha, valeu demais, muito obrigado. Você coloca as coisas de uma maneira assim, maravilhosas, doce e ao mesmo tempo incisiva. Então, o recado também para as mulheres, que as mulheres é que fazem essa ajuda, motivam os companheiros a se tratar e evitar, né? Deixá-las para trás, né? Na vida, no caminho da vida, porque realmente é muito triste. O pior não é, se me permite, não é o fato de morrer só. É o trabalho que dá antes disso, né, Renata? Exato. Porque a morte pelo câncer de próstata não é tão rápido quanto se pode imaginar. Pode ser, às vezes, um sofrimento que leva tempo, seja muito doloroso para todos os envolvidos, para a família também, né? É verdade. É verdade. Valeu demais, obrigado. Otávio, eu que agradeço e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Um grande abraço. Essa é a professora Renata Matias, especialista em enfermagem oncológica da Faculdade Venserlau Braz, participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama.